Olá amigos, estamos iniciando a TV Santo Antônio Nessa noite, dia 5, onde muita gente passou Muita gente bonita participando dessa maravilhosa festa Aqui na cidade de Santo Antônio Logo agora às 7 horas nós tivemos a Trezena Tivemos também a Santa Missa E agora aqui na praça Nossa Senhora das Graças Que se transformou em uma verdadeira cidade Onde acontece a confraternização das famílias Muita gente se encontra Daqui a pouco nós teremos a quadrilha E também no palco principal Onde se apresenta nessa hora O cantor da terra, Valmir Ferreira Aqui na cidade de Santo Antônio Há algo que não poderia faltar de forma alguma E que já é atração entre todas as pessoas que passam por aqui É a Casa de Santo Antônio E nós vamos entrar agora Onde se encontram algumas pessoas dentro Visitando pra gente saber das pessoas O que é que elas estão achando Dessa maravilhosa novidade Vamos entrar Algumas pessoas por aqui A gente queria saber O que é que vocês estão achando Dessa grande novidade aqui na festa de Santo Antônio Que é a Casa de Santo Antônio Achei uma boa ideia Uma casa muito bonita Estou gostando da festa Aqui na festa de Santo Antônio Se tem uma coisa que não pode faltar É casal E nós encontramos esse casal maravilhoso Casal jovem E a gente queria saber deles O que é que vocês estão achando da festa? Estou achando uma festa maravilhosa Um ambiente muito agradável Eu acho importante manter a cultura da nossa cidade Que é muito bonita Trazendo de volta as famílias Para um ambiente familiar como esse Até agora nota 10 para a festa Para todos os organizadores também Aqui na festa de Santo Antônio Todas as noites nós temos a presença De cantores da nossa região Os cantores da nossa cidade Que sempre se apresentam aqui todas as noites E no palco principal nessa hora Se apresenta o artista Cícero Jacinto Estamos no quinto dia da festa de Santo Antônio E aqui na cidade de Santo Antônio Como você pode ver Muita gente que passa aqui Durante todas as noites Muitas pessoas que vêm visitar as barracas Que vêm saborear as comidas típicas Muita gente bonita As famílias que se confraternizam E a gente quer aproveitar para convidar você Para mais uma vez você vir conhecer A festa de Santo Antônio Dia a dia com Santo Antônio Você acha que a alegria É somente aqui entre as pessoas? Você vai ver a partir de agora A alegria que a garotada também Tem trazido para dentro da festa de Santo Antônio Com o programa Toy Kids Olá, eu sou o Marcelo Henrique E vou apresentar o programa Toy In Your Kids E olha só Aqui a criançada brinca Corre, pula E ainda sobra energia E depois dessa belíssima apresentação Do Arraia Frei Damião Que mostra que a tradição junina ainda é viva Vamos perguntar a opinião das crianças e dos jovens Acerca dessa quadrilha que arrasou Assistiu a apresentação? O que você achou? Muito bonita Muito bonita Já deu ali uma experimentada nas comidas? Sim Ok, muito obrigado Vamos caçar aqui Crianças, jovens Fábio Fábio Fábio, ei Fábio Chegue, 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 chegue Bora Chegue E aí, como foi participar Dessa belíssima quadrilha Que é o Arraia Frei Damião? Que vem nacionar aqui de novo Se Deus quiser Se Deus quiser Parabéns Obrigado Foi ótima a apresentação Obrigado E agora Arriele Chegue Vamos, vamos Arriele Rapidinho Você que também participa da organização dessa quadrilha O que você achou da apresentação? Belíssima Já deu uma experimentada ali nas comidas típicas ofertadas? Não Vamos dar uma olhada lá, viu? Tudo está muito gostoso Aqui nossa amiguinha Viu a apresentação do Arraia Frei Damião? O que você achou? Legal Muito legal, né? Já deu uma brincada ali? Ok Assistindo a apresentação? Viram? Responde Viram a apresentação da quadrilha? Não? Eles são um pouquinho tímidos, mas... Ok, valeu pela participação Viu a apresentação? O que você achou? Bonita Muito bonita, né? Já deu uma brincada ali nos brinquedos? Não Já comeu alguma comida? Já O que? Bolinha de queijo Gostou? Aham Ok, obrigado Viu a apresentação do Arraia Frei Damião? O que achou? Tava linda Tava linda Padroeiro Padroeiro Depois de toda essa alegria Depois de todo esse alto astral das crianças Você vai acompanhar agora Toda a alegria do programa Tonzinho com Alegria Mas você, mas você Hoje eu tô com o repórter por um dia Do Totô e Alegria Vamos aqui Travistar quem? A chama quem? Vou chamar aqui O Henrique Comendo a picoca Filma ele Estou aqui com o Henrique Henrique Você tá aqui comendo sua pipoquinha gostosa? E aí? Tá gostosa A pipoca do Santo Antônio tá gostosa demais Essa pipoca dá pra casar ou não? Bom, cala que dá um arrumadão Uma noiva aqui, né? Olha! Vai tu matar! Vai tu matar! Vai tu matar, alta maté Tê que tá tenté de la tater Vai tu matar, alta maté Tê que tu risques de se upter Vai tu matar, alta maté Tê que tá tenté de la tater Vai tu matar, alta maté Tuta la planeta en a parler Deu sete nois a l'hotel Cê tu n'a pas pu resistir A te jeter sur ela A la une des journaux televisé Toi te passe por un avizel E c'est donc me noto panier Que l'on te va faire d'iselle Ça aurait tu rester perso Oh, oh, oh Né la sete l'or Estamos aqui com as guerreiras Com as guerreiras Está aqui ela Alessi E aí, bebê? Dá mãozinha, dá mãozinha, dá mãozinha Dá mãozinha, irmão Máhá, bom demais Dá mãozinha, máhá Os caras do sol Os caras do sol Que estão aqui Atrapado No sol Com o DJ Falco Olá, meus amigos do Brasil E o location do Brasil É o Brasil Andro Ben Trito Já estamos na quinta noite Na festa de Santo Antônio E estamos aqui Pra... A quinta noite Estamos aqui Pra entrevistar um rapaz Que ele vai falar Da noite de Santo Antônio É um prazer enorme Daqui pela primeira vez Novamente de novo E eu queria dizer Que essa festa aqui Tá muito boa É isso aí E é isso aí E terminamos mais uma noite Do... Do... Não Você é burro, cara Que loucura Com o Toizinho com a alegria Marroca e corra fofa, mamãe Olha O que você diz aí Com o Toizinho com a alegria Vendo uma corra linda dessa, mamãe Vendo uma corra linda dessa, mamãe Vendo uma corra linda da sua Vendo uma corra linda da sua Vendo uma corra linda da sua